Eu estou viajando pela Europa há 15 dias. Eu aluguei um carro em Portugal, fui até a Espanha e voltei por alguns dias. E andando mais de 800 quilômetros eu não vi nenhum policial. Nenhum. Zero, zero policiais. E o interessante é que durante toda a viagem você tem barreira de pedágio. É em Portugal. Na Espanha é extremamente moderno e tecnológico. Você não tem mais pedágio, você tem umas máquinas na estrada. Que elas vão cobrando do seu carro sem precisar parar em lugar nenhum, sem falar com ninguém. É extremamente moderno, extremamente desenvolvido. É interessante, agora eu estou aqui na Inglaterra. Aqui é o Hyde Park, em Londres. E é interessante que aqui em Londres e em Portugal, na Espanha eu não vi nenhum policial em momento algum. Mas em Portugal eu vi lá na Torre de Belém. Porque é um lugar visado por terroristas, é um lugar muito famoso, tem muito turista. Então tinham dois policiais com metralhadoras lá que eu vi. E eu vi na Praça do Comércio em Lisboa, que é um lugar famoso, tinha um carro da polícia, inclusive era um BMW, só. E aqui em Londres, para dizer que eu não vi policial, eu vi numa manifestação que teve aqui na Praça Principal, aqui perto do Big Bang, que é um lugar inclusive que eu descobri que qualquer pessoa pode subir no palanque e discursar e falar o que bem entender, menos falar mal da rainha. O famoso fuck the queen. Parece que os ingleses não gostam que falam mal da rainha, ninguém ia gostar de escutar eu falando isso. Mas aí, fuck the queen. Mas de qualquer forma, foi o único lugar que eu vi policial foi nessa manifestação, devia ter mais de 20 mil pessoas. Na manifestação era muita gente. Óbvio que era uma manifestação socialista, né? É claro, a gente só vê manifestação socialista no mundo, ninguém luta por liberdade econômica, todo mundo quer cortar galho, né? Mas ninguém quer cortar a raiz do problema. Isso a gente sabe que no mundo inteiro é igual, aqui também não é diferente. Mas de qualquer forma, eu não vi policial nenhum, tinha 20 mil manifestantes, eu vi uns 8 policiais, para você ter noção o quão seguro é a Europa. E aí, existe essa teoria estatal dos conservadores, que é uma forma diferente de socialismo, que eles acreditam que um lugar é seguro por conta das armas. Eu, como libertário, obviamente, eu sou totalmente a favor do porte de arma. Eu sou a favor de todo tipo de liberdade individual, seja porte de arma, seja canibalismo, é irrelevante. Eu sou totalmente a favor, eu não sou contra o porte de armas. Mas eu tenho consciência que a liberdade econômica, ela traz um avanço muito grande na sociedade como indivíduo, por conta da reputação comercial. Então, graças a isso, as pessoas não têm o menor interesse, né? Em causar nenhum tipo de violência. As violências que você tem em países assim, são as violências, assim que eu posso dizer, que são praticamente impossíveis ou muito difíceis de evitar, né? Que são crimes financeiros, a pessoa, sei lá, ou quer ganhar muito dinheiro, né? Para poder tirar onda, ou então se sente injustiçada, e ela vai lá e rouba um banco, né? Um crime financeiro, um crime passional, né? Que a pessoa chegou lá, sei lá, chegou em casa e está a esposa com o amante na cama e vai fazer alguma merda, né? E você tem o último aí, que são os crimes de doença mental, né? Que são pessoas que têm problemas psicológicos aí, sociopatas, né? Que realmente têm a pedofilia, é uma dessas doenças, por exemplo, sociopatia, que a pessoa não consegue enxergar o que é certo e errado. E isso é muito difícil, né? Que isso vai acabar, pelo menos nos próximos décadas ou séculos, muito difícil que esse tipo de violência vá acabar. Mas de qualquer forma, você vê que não tem nada a ver com armas, nada a ver. Tem a ver que uma sociedade livre é uma sociedade mais próspera, com reputação comercial, e naturalmente ninguém vai ter atos de violência. Então aqui, em Londres, viajando pela Europa, você vê que isso é uma grande falácia, né? E você vê que os Estados Unidos, a Constituição, tem uma coisa muito legal, que eu concordo muito. A gente não tem que ter armas para se proteger da violência, a gente tem que ter armas para se proteger do Estado. Isso é a grande verdade, né? Isso que eu mais acredito. Quem vai te proteger dos vigilantes? Essa é a grande verdade, né? Quem vai vigiar os vigilantes? Então, eu acho que a Constituição americana, nesse sentido, é muito interessante, apesar de que eu sou totalmente contra direitos num pedaço de papel. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ver que os conservadores estão errados nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vamos esquecer de curtir, de compartilhar, de assinar e favoritar. Um abraço aqui do Hyde Park. Estou indo agora para Portugal. E se você quiser ter acesso a um conteúdo mais VIP, em qual sentido? Ou seja, um conteúdo mais exclusivo, você vai assinar a lista aqui, que agora a gente está dando um e-book inédito, novo. É só você assinar a lista aqui embaixo. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.